e aí pessoal bom dia depois de 12 horas de viagem praticamente toque manaus no centro de manau está aqui no amazonas olha aí legal e eu vou a pescaria começa hoje são cinco dias mostrar pra vocês aqui todas as comidas espécie de peixe torcer batirar os tucundarias gigantes aí e vambora de estar junto agora é o zika que dá de manaus embora o o o o o Galera, seguinte, tem um pequeno problema que tá acontecendo aqui, só aquele cara ali tá pegando peixe, velho, mas nós vamos pegar também? Galera, olha o tamanho desse Tucunaré, ó, isso aí, agora a gente vai soltar ele aqui Tchau, tchau 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 Tchau